Bom dia, meu povo! Bora começar mais um vlog aqui, viu? Passei pra buscar almoço, tirei do trabalho mesmo. Mentira, meu povo, era do almoço. E a gente veio aqui na obra ver o que é que tá rolando. Já tem B.O. pra resolver, já tem coisa pra comprar. Que Vitor começou cedo o negócio hoje, né? É, Vitor não quer massa. Não sei o que é massa, Vitor. Não quer um macarrão, não? Pois é. Estamos colocando o guarda-corpo hoje. E Vitor, isso que o negócio tá sem promo, viu? Tem que ficar assim, retinho, pra ter promo. Ele tem que ficar parado, Vitor? Ele tem que ficar... Ah, entendi. Tem que ficar rente aqui, Lula. Tá vendo? Esse é o correto, tem que ficar junto. Instalou também a correto, o meu povo. Ficou um pouquinho alto, né? Porque esse... Não é o nome? Esse pé direito é alto e acabou que ficou um pouquinho mais alto do que a gente esperava. Mas ele já tá testando ali. Temos as caixas de esgoto. Eita, calma. Vitor vai, parecendo que tá fazendo uma trilha. Aqui já, tampado. Isso aqui é o quê? Não, eu vou explicar agora. Explica. O esgoto desce do banheiro de vocês, vai pra primeira caixa. Da caixa, passa por essa caixa de inspeção. Tem mais uma ali na frente e depois vai pra rede, distribuição. Então, aí aqui eu vou fazer agora um pé, não posso fazer lá porque eu fiz hoje. Mas a água vai entrar aqui, vindo dessa população e descer por essa daqui. Arrasou. Entendi. E por que tem várias coisas aqui? Aí depois... Bora lá que vai sair lá. Corre, mãe. Corre. Olha as rodinhas d'água. Entendeu? E daqui vai pra onde? Aí daqui, não tá criada ainda, vai... Criada aqui uma circulação pra rede de esgoto. Ah, entendi. E aqui é geral, essas redes de esgoto? Não, aqui é pluvial, aqui é pluvial. Não mistura, não. Menina, aqui é tudo separado, viu? Não sei por que, se tudo é assim... Ela vai e sai aqui. E esse outro daqui é a caixa de gordura. Que é o... Foi difícil. Menino. O ambiente na área gormiga. Aqui é a caixa de gordura. Passa pra cá. Aí ela entra aqui. Vocês vão ter uma cestinha pra limpeza, tá vendo? Aqui tem que tá sinfonado pra evitar... É bicho barato. Sim. A caixa não é essa, não. A caixa não é essa moldura aqui. O que é que você quer? É... Você quer qual? Eu quero branco? Eu quero... Porque se seguir isso daqui, vai ficar cheio de correntinha. Não, não, não dá pra seguir, não. Mas com esse branco reto assim, Mari? Pode ser. E o preto também. Então, branco ou preto? Branco. Branco, pronto. Fechou. Então... Não, 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 não. Resolveu, resolveu. O banheiro já tá quase pronto. Aqui é o quê? Escama de peixe, não. Qual é esse layout? Nem me lembro. É, é só o chão. É, né? Tá quase pronto. Faltam só essas pedras daqui e do chão e tu fica pronto. Rapidinho. Todas as vezes tem que ir passar nesse banheiro, não é muito mais. Chegaram os ganchos do banheiro. Ah, já vem com um negocinho aqui, será que é 3M? Tomara. O negocinho que se for é bom. Trouxemos todas as luzes que compramos ontem. E aí o Cid agora vai marcar ali no projeto de um convívio, onde vai ficar cada coisa. Marcando os lugares que vão ficar os esportes, as luminárias. Estão mostrando algo errado. Motão do eixo? A dor ali. A gente sabe que entende alguma coisa aí. Circulação. Misericórdia. Também um bocado de desenho aleatório. Meu povo saímos da obra agora. Aí passamos aqui em Abrantes na Matiz, cores e tintas. Para ver se o pessoal consegue ajudar a gente a escolher. Porque como aqui é uma loja especializada, né? Aí acho que vai ficar mais fácil definir as cores. Ver textura também para o lado de fora. Ver o que a gente vai resolver aqui das cores da casa. Estamos em 3S tons de cinza aqui. Vamos ver quanto fica. Fazer orçamento. Mas tem várias cores lindas. Meu povo, depois de 50 mil orçamentos. Vamos para a parte de pintura, gastar esse dinheiro. Aqui é o da Biomassa. Vimos vários vídeos. Tem até o lançamento da Maza, que a gente até chegou a ficar em dúvida também. Porque parece que é bom e tal. Mas a gente escolheu, optou por esse mesmo. E aí esse vai ser o chão da casa. Amando e Fernando. Um oferecimento. Amando e Fernando. Podia patrocinar a gente também, né? Não, não. Aí já filmou mal. Aí esse é o nosso carrinho. Vai ser esse cimento queimado para uma parte da sala. Que vai ser uma parede de destaque. Esse terracota para um detalhe também do quarto. E cimento queimado. Esse vai ser para o chão. E para alguns detalhes também de parede. Porque ele pode ser piso e parede. E essa bagatela aqui, meu povo. Mas a vantagem é o quê? Frete grátis. Entrega rápido. E comparado com o do Amazo também, o rendimento desse é melhor, né? É, mas o Amazo é mais barato. O Amazo é mais barato. Mas esse rende mais e é... Por um metro quadrado, sim. Isso, exatamente. Aí você tem que fazer a conta do que fica melhor para você. Bom dia, meu povo. Hoje viemos aqui na Matias, cores e tintas. Para finalmente comprar uma parte das coisas. Uma parte não, né? O que está faltando de tinta. A gente vai pegar aqui hoje. Tinta interna. A externa a gente ainda não escolheu, não. Já estou aqui na obra, viu, meu povo? O bicho está pegando. Porque o Vitor tem que entregar essa obra para a gente. O pessoal já está aqui de manhã cedo. O pessoal chega cedo. A gente encontrou o Vitor lá na loja, né? Que a gente foi agora para comprar umas massas. Ele já está vindo. Cheguei primeiro que ele. Vim de Uber porque não deu tudo no carro. Quer dizer, deu tudo no carro. Mas não ia dar nem eu no ensino. E aí, daqui a pouco, ele está chegando aqui com as coisas. Vitor chegou. Aí trouxe aqui a massa corrida. A tinta branca, que é do teto. E os rejuntos que a gente comprou ontem na Ferreira Costa. Para poder agilizar. Ah, a tinta é essa aqui. Tinta. A souvenir a gente achou lá na Matias, cores e tintas. Com R$70, mais ou menos, de diferença para coral. Então, como a gente não vê muita diferença entre as duas. A gente preferiu economizar. Porque a gente economizou mais ou menos uns R$300. Comprou na souvenir. Só para completar a informação. Vocês viram aí que a gente comprou a tinta branca. A massa corrida que estava faltando. Mas a tinta de cor, que ia ser das paredes. A gente não conseguiu comprar de manhã. Porque não tinha a base. E ia ter que ser misturada, né? Ia fazer na hora lá a cor. Então, o rapaz disse que a gente não poderia deixar pago para fazer. E aí, a gente voltaria no mesmo dia de tarde. Porque ele disse que já tinha solicitado na outra filial. A base da tinta. Para poder fazer lá, né? Manipular com o que a gente escolheu. Que foi a cor crômio. Ele ficou só de dar esse retorno via WhatsApp, né? Então, a gente vai aguardar aqui. Ele dá o ok. Se a gente pode passar lá na loja de tarde. Para poder pagar e pegar. E aí, a gente vai atualizando vocês. Olha só. O Duval já colocou aqui as luzes do quarto. A principal dos spots. Hoje o Duval vai colocar a luz ali também. Aí ele tira a medida do lugar todo. Depois vê qual é o eixo. E aí vai marcando todos. Se não me engano, ali vai ter quatro spots também. O meu povo, ele conta. Depois encaixa os spots. Depois que bota a luz. Porque a luz é um processo. Tem que botar afiação e tal. O meu povo está acima. O meu povo vai trabalhar aqui na frente. Vai começar a fazer a rampinha ali da garagem. Fazer os degraus para entrar na casa. A organização está toda aqui agora. Entregou aqui também uns vasos. Eu não vivo. Não vou abrir porque está tudo bem embalado. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Vou instalar essa semana já. Fiquei sabendo que eu sou cliente como é? Raiz. Cliente raiz. Hoje eu vim cedo, tomei café na obra. Tinha um pãozinho com manteiga aqui. O pão é gostoso, viu? Fica aí. Cafezinho. E agora eu vou dar o almoço, né? Claro que eu vou me juntar com a galera aqui, né, clientinha? Aí o franguinho grelhado. Macarrão. Pão, arroz. Vai provar? Eu vou, mano. Também é raiz, né? Não, vai vir almoçar aqui hoje. Já que você não toma café mesmo, então... Eu não sabe, mas todo dia almoço aqui. E comer na luta ali para não se sujar, viu? Dá trabalho, viu? Meio povo pediu isso para tirar o tapum aqui da frente. Porque a gente vai ver aqui, a gente vai começar a fazer aqui a fachada da casa. A fachada não, né? A partir daqui de paisagismo, fazer as escadas. A gente pediu para abrir para ver como é. Duas atualizações, meu povo. A gente conseguiu ir lá de tarde pagar a tinta. Então, ficou pago. Lá a gente já deixou pago. E aí, de manhã, Vitor vai passar lá para pegar. E já vai levar para a galera começar a pintar a casa. Mário, você já contou que a gente viu todos os vídeos no YouTube sobre cor de tinta. Para você que está pensando em construir... Construar. Não é nem reformar, nem construir. Fique nervoso. Se você está pensando, tem vídeo no YouTube sobre a cor da tinta. Entendeu? Você que é um cinza calopsita, aliás. Os nomes de cores são algo. Tem um elefante branco. Elefante tem, um tubarão branco. Tubarão. Tá vendo? Ficou nervoso o tamanho. É, uma coisa difícil é escolher a tinta para casa. Principalmente porque quando você olha a amostra, que negócio pequenininho, não consegue demonstrar direito como a coisa está na casa. E no papel, né? Que é diferente da parede. Acho. Acho que talvez seja. E a outra informação é a nossa tinta que a gente falou lá no começo do vídeo da Biomassa. Deu um B.O. Porque quando a gente comprou, estava lá no site e tinha que entregar em dois dias úteis. Mudou para onze dias úteis. Eu estou tendo uma taxa. Ciro já falou com o pessoal. Já brinco. Já vê o que é. Eu brigar? Eu? Eu? Moar? Nunca. E aí, qual a resolução? A resolução é que vai atrasar meia. Eu disse lá de novo. Ou seja, né? Bora rezar para chegar antes do tempo. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais um Diário de Obra. Eu sei que só está saindo Diário de Obra nesse canal. Mas é o que está rolando no momento. Meu amigo, a gente só tem condição disso. Se você quer discutir sobre buchas e pregos, estamos aí. Restaurantes, faz tempo que a gente não vai com a frequência que a gente queria, não. Pois é, né? Então, comenta aí embaixo, meu povo, se vocês querem ver alguma coisa específica da casa, tirar alguma dúvida, compartilhar com a galera, curte muito e lembra de se inscrever. Valeu!